De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior Ituano Gamer Antes de começar o vídeo, falar da loja parceira do canal A loja Star Computer, localizada na cidade de Itu Que trabalha com todos os produtos aí Pra você que tem o seu PC gamer, quer fazer sua live stream Ou que tem console de antiga ou de nova geração Você pode entrar no site e utilizar o cupom Ituano Gamer, tudo junto, em caixa alta Que você tem 10% de desconto em qualquer produto da loja Então não perca essa promoção Acesse o link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo Bom galera, outro recado Você que ainda não faz parte das redes sociais Todos os links estão na descrição desse vídeo E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube Se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nada E torne-se membro do canal com apenas R$1,99 por mês Vocês já estão vendo imagens do jogo The Midian Que foi lançado agora recentemente para Playstation 5 Ele era exclusivo de Xbox e computador E agora também ele está disponível para Playstation 5 No comparativo de hoje eu vou fazer um versus Que vocês tanto gostam de ver aqui no canal Da versão do Xbox Series Com essa versão do Playstation 5 Bom, vamos para a análise então galera Vocês estão vendo imagens aí já capturadas do Playstation 5 E logo de cara se percebe que a resolução melhorou A gente está trabalhando aqui em 4K Pelo menos enquanto está aqui em um mundo apenas E no Xbox Series O máximo da resolução é Full HD Vale ressaltar que as duas versões trabalham com resolução dinâmica No caso do Playstation Eu percebi que está caindo ali para um Full HD Quando são os dois mundos E no Xbox Series 900p Tem análise dizendo que cai abaixo de 900p Mas assim O filtro antes de serrilhado não é ruim No Xbox Series Tem que ficar caçando muito no detalhe Para conseguir achar o serrilhado Por mais que caia a resolução Quando nós estamos renderizando os dois mundos em tempo real Olha só Nesse caso eu coloquei um lado a lado Para que vocês percebam por exemplo Na mesa né Como dá para ver um pouquinho de serrilhado no Series Mas assim Gente não é nada tenebroso tá O que eu percebi é que para o Playstation 5 subir a resolução Ele diminuiu alguns filtros Como o filtro de iluminação Talvez o ambiente inclusion E as sombras né Que ficam perceptíveis nesses recortes que eu estou mostrando aí para vocês E tudo isso é por causa da performance O jogo realmente não é bem otimizado A qualidade gráfica de ambos os consoles está legal Não está ruim Mesmo você tendo menos filtros no Playstation 5 Só que a performance ela é travada a 30 frames No caso do Xbox Series S sofre um pouquinho ali para manter os 30 frames Quando está nos dois mundos Mas isso também não é muita coisa assim Porque você não percebe jogando né Ele não dá aquelas travadas Você percebe que cai um pouquinho Mas dá para jogar porque não é um jogo frenético No Playstation 5 a performance é bem mais estável Isso é verdade Mas realmente a desenvolvedora abdicou de alguns filtros Para subir a resolução E manter a performance mais estável também Esse jogo ele já recebeu a tecnologia FSR para a versão de computador Que inclusive eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês Eu não entendi ainda se essa tecnologia está sendo usada no console Porque no Playstation 5 não tem informações de que ele está usando FSR E também no Xbox Series S com certeza não está Porque nós estamos vendo muita oscilação Mas como já está disponível na versão de computador Pode ser que no futuro nós tenhamos FSR nesse jogo Lembrando que a única versão que tem um Ray Tracing Só em alguns reflexos Algumas situações de iluminação É só a versão do Série X O Playstation 5 não veio com Ray Tracing Igual a do Xbox Series S Que também não tem Ray Tracing Mas e aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários Não esqueçam de compartilhar esse vídeo Aguardo vocês na próxima Valeu Tchau, tchau Tchau